E como é que você tomou a decisão de bater um pênalti? Você já estava treinando? Com o que é? Então, nesse ano tinha tido Fortaleza e Curitiba, na qual o Brasil foram para os pênaltis. E os goleiros precisaram bater. Porque chegou alternando. E depois Fluminense e Botafogo, os goleiros tiveram que bater. Eu me lembro que era o Deola no Fortaleza e o Edson Bastos, não, e o Vanderlei no Curitiba. E no Fluminense e Botafogo era Cavalieri e Jefferson. E aí eu falei, imagina só se eu preciso bater, cara. Aí eu comecei a treinar por causa disso. Tipo, o seguro morreu de velho. Vou treinar. Se eu não precisar usar, grande coisa. Agora, se eu precisar, é melhor eu estar preparado e bater do que eu não estar preparado. Então eu treinei para treinar. Até porque o Marcelo Oliveira treinava quase todos os dias pênalti, mesmo não tendo jogo com decisão por pênalti. Ele treinava todos os dias. Mas você bate o quê? O quinto ou o quarto pênalti? Então, mas você treinou para bater caso se precisasse. Mas ali você entrou na lista dos batedores. Como é que foi ali? Como é que é essa parada? Foi para os pênaltis? Tem um... Vocês se reúnem ali, né? Então, eu já tinha treinado. Eu estava treinando bem. Aí até o antigo presidente falou para o Paulo Nova, falou, ah, se tiver pênalti tu vai bater para nós, hein? Mas isso dois, três meses antes, afinal. Aí, antes do jogo, o auxiliar do Marcelo ia para a praça. Se tiver pênalti, tu bate. Eu falei, ah, não vai ter pênalti, pô. Nós vamos ganhar. E aí nós fazemos dois a zero. Aí o Santos vai lá e faz um. Ele vai para os pênaltis. E nós tínhamos vários meninos, né? Naquele time. O lateral era o Lucas Taylor. Era o João Pedro. Saiu o João Pedro, entrou o Lucas Taylor. O Matheus Salles, o Vitor Hugo, que estava chegando a recém, o zagueiro. Então, não tinha muito jogador cascudo, né? E aí eu falei, bah, imagina se um menino desses erra um pênalti e... Cai tudo nas costas deles, né? Cai tudo nas costas deles. Eu falei, ah, eu como mais experiente aqui, no mínimo eu tenho que prontificar a bater. Se o treinador vai querer que eu bata ou não, é outra coisa, né? E aí começaram a perguntar também, ah, vai bater? Ah, se precisar eu bato. Aí não sei quem falou assim, não, o prazo bate bem. Eu falei, ah, é? Aí o Alexandre, que não estava nem inscrito na Copa do Brasil, porque ele tinha jogado pelo Flamengo, estava uma bagunça tão grande que ele estava dentro do campo, ajudando o Marcelo Oliveira a montar a lista. Daí ele falou assim, bota o prazo, prazo bate. Eu falei, bato, vou te botar de quinto. Eu falei, tá, me bota de quinto. Porque eu pensei, o quê? Tomara que não chegue nem no quinto. Eu pego um ou dois e não preciso bater, né? Aí começou o Gustavo Henrique, bateu, eu defendi. Eu falei, beleza, cara. Aí o Marquinhos Gabriel bateu pra fora. Eu falei, ah, não vou precisar bater. Aí o Rafa errou. Aí foi, 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 eu tive que bater. Você veio dar uma porrada, mano. É, até eu fui pegar a bola assim, e o Hebre puxou a bola de mim, eu falei, não sou eu. Ele falou, é tu? Eu falei, sou eu que bato. Aí o Vanderlei falou assim, eu vou ficar no meio. E eu bati no meio. É o jogo psicológico, né? E eu nunca tinha batido no pênalti. O Vanderlei fala pra você que eu ia ficar no meio. Uma coisa é tu, tipo, se eu vou bater hoje, eu tô muito mais tranquilo, bota. Nem é jogador mais. Mas eu nunca tinha batido pênalti, eu nunca tinha batido pênalti. Primeira vez que eu botei a bola assim, eu olhei pro goleiro. Na final da Copa do Brasil. Daí eu falei, vou soltar o pé no meio. Daí o Vanderlei falou assim, ó, eu vou ficar no meio. Aí eu pensei, porra, cara, quinto pênalti. Tu acha que ele vai ficar no meio? Não vai nem fuder. Mas aí se ele fica no meio, eu bato no canto, os caras vão dizer, aí Vanderlei, por que tu não pulou? Exatamente. Era o último pênalti, entregou pros caras. Aí eu falei, tá, e se ele fica? Aí eu falei, ah, cara, eu vou enfiar a bola. Isso tudo no momento que você colocou a bola no chão e tava... Eu falei, se ele ficar no gol, eu vou enfiar ele pra dentro, cara. Pensei assim comigo, se ele ficar no gol, eu vou enfiar ele pra dentro. Porque uma coisa que eu li uma vez sobre pênalti é o seguinte. Treina como tu vai bater. Treina, 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 treina. Chegou na hora do jogo. Não muda, né? Bate como tu treina. Aí outra. De campo lá, vou bater em tal canto. Ah, caiu, o goleiro tá parado na trave no canto que tu vai bater. Caiu um temporal. Bate daquele... Não muda. A maioria das histórias que a gente tem fala, puta, eu mudei na hora de bater. Não muda. Se tu errar, pelo menos tu erra, sabendo. Pô, treinei assim, né? Bati assim. Mas, por exemplo, é que você fez, sagrado campeão. Mas se você erra, você acha que não cai tudo nas suas costas? Ah, pra você ficar inventando de bater pênalti. Nunca fiz isso na vida. Foi isso que eu falei, foi isso que eu falei. Se eu perco, ia ser isso. Pá, quer inventar, pô, quer parecer, quer ser herói. O Dudu, nós fomos num programa, nós fomos num programa no dia posterior, né? E aí o cara perguntou pra ele. E aí, Dudu, o prazo foi bater o prazo e falou, não, eu sabia que o prazo ia fazer. Eu falei, pára, Dudu, nem eu sabia, cara. Mentiroso. Não, filho de... Pai de filho bonito e rico, todo mundo quer ser, né? Agora que já é campeão, né? Não, se eu errasse o pênalti, certeza que a minha história ia ter sido totalmente diferente. Caralho, por causa de um pênalti. Por causa de uma forma, com certeza. Mas eu lembro que esse título pro palmeirense, eu acho que foi um dos que mais eles comemoraram desses últimos tempos. Tudo bem que depois vieram mais dois brasileiros, agora veio o Libertadores, veio esse time que tá ganhando tudo. Mas eu lembro daquela Copa do Brasil, o quanto eles comemoravam. Porque, tipo assim, é tipo, caralho, parecia que o Palmeiras nunca mais ia ganhar um título, mano. E um ano antes, o último jogo da temporada, tinha sido um desespero, né? Pra salvar do rebaixamento. A gente salvou do rebaixamento na última rodada, contra a Transparencia em casa. E um ano depois, no último jogo da temporada, é um título, né? Então, quer dizer, ninguém imaginava que lá em 2014, um ano antes, um time que tava lutando pra não cair no centenário, ia tá lutando por um título, né? Foi naquele gol que sai do Thiago Ribeiro, que... É, é isso aí. Caramba, mano. Que doideira. Então, eu entendi agora. Eu entendi. Só que aí, no ano seguinte, se eu não me engano, você bate um pênalti e o Palmeiras... É desclassificado, não é? É, eu bati três pênaltis até hoje. Eu bati esse, aí bati um no Uruguai, num torneio de pré-temporada, contra o Nacional do Uruguai, e depois eu bati esse do Santos. Mas esse do Uruguai você faz? Faço. Foi o maior pênalti que eu bati, assim. Dei uma porrada no meio do gol mesmo, ela deu em cima na rede, assim. E aí, vou bater o quinto pênalti de novo contra o Santos, só que eu bato na trave. Ela bate na trave e sai. No canto direito. Era o Vanderlei de novo? Era o Vanderlei. Ele te falou alguma coisa de novo? Não, não, mas ele foi pro mesmo canto. Ele foi pro outro canto de novo. Caramba.